GK pra gente brincar, então desce pro play, você vai gostar Doei, vou me apimentar, quero obedecer, até o pé cansar Você quer pula, pula, só vai ter uma regra Se apegar não dura, usa que não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela Se você tá no pig, usa que bate-pé Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim, eu estouzinho Sim, vem cá jogar pra mim Rock with it girl, rock with it girl Show them it girl, ba da bang bang Bungs with it girl, dance with it girl Get with it girl, ba da bang bang Come on, come on, turn the radio on It's Friday night, and I won't be long Gotta do my hair, put my makeup on It's Friday night, and I won't be long Till I hit the gunspir, hit the gunspir I got all I need No, I ain't got cash, I ain't got cash But I got you baby Just you baby Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight And I won't be long And I won't be long Fancy G-Y Oh, oh, oh no, oh no, oh, oh Hey, tere, 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 tere Yo, si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy G-Y Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Party girls, don't get hurt, can't feel anything Tere, 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 tardle del cuarto Música Legendas por TIAGO ANDERSON